Bom dia para todos, agora já é boa tarde para todos os companheiros e as companheiras. Eu fui acionada, está presente aqui, eu faço parte da comissão de saúde da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e eu acho que nesse momento a comissão de saúde, tanto da LERJ quanto da Câmara, que o Paulo faz parte, são as comissões que mais estão trabalhando. Por que são as comissões que mais estão trabalhando? Porque infelizmente, como foi colocado aqui pelo Paulo, a política para a saúde hoje, seja na esfera estadual ou municipal, que aliás o prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral são do mesmo partido e são sócios na construção dessa política para a saúde, a política deles literalmente é não ter preocupação com a população, a gente sabe que são os setores mais pobres da população, que não tem condição de pagar um plano de saúde que venha às unidades municipais, que vai às unidades estaduais. Eles não têm nenhuma preocupação com isso. O que eles querem é fechar essas unidades, tirar, esvaziar, tirar o servidor público, o servidor concursado e trazer as organizações sociais, que muitos de vocês podem não saber o que é, mas são máfias, são quadrilhas, são homens e mulheres, quadrilheiros que se juntam para entrar nas unidades, dizer que vai gestar, gerir as unidades e na verdade usa a coisa pública que é construída por nós para roubar. É isso, eu sou uma deputada estadual e estou dizendo para vocês que é isso que está acontecendo, é isso que nós estamos vendo acontecer. A maioria das organizações sociais que estão tanto na prefeitura do Rio de Janeiro, quanto nos hospitais do estado do Rio de Janeiro, são organizações sociais que, por exemplo, já prestam serviço no estado de São Paulo há mais de 20 anos e muitas dessas estão sendo caçadas pela polícia. Muitas dessas não podem continuar a prestar o seu serviço lá no estado de São Paulo. Tem um documento que foi feito pelo Fórum Nacional de Saúde e esse fórum se organiza aqui, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o nome do documento é Contra Fatos, Não Há Argumentos, que foi elaborado e organizado pela professora Maria Inês Brava, uma pessoa muito conceituada na área da saúde. E nesse documento existem os nomes de todas as organizações sociais que vieram fugidas do estado de São Paulo e que contratam serviços com a prefeitura do Rio de Janeiro e com o governo do estado do Rio de Janeiro. São organizações sociais que já têm decisões da justiça que proídem que elas continuem prestando serviço no estado de São Paulo. E o nosso prefeito e o nosso governador trouxeram essas máfias pra cá, pra prestar serviço nos nossos hospitais, desmontando completamente os nossos hospitais, desmontando, eu estava falando isso lá dentro, estava ouvindo isso lá dentro agora, está acontecendo uma reunião do CREMERGE com a direção aqui da unidade, nós desmontando, por exemplo, a formação de profissionais, a formação de médicos para as próximas gerações. Vocês sabiam que os nossos médicos, para poder se formar e para poder ter a capacidade de atender a nossa população, eles precisam fazer a sua residência nas unidades de saúde. Sem essa residência, eles não têm capacidade de se tornar médicos para poder realmente prestar um serviço satisfatório para a população. E esses residentes, tanto nos hospitais municipais, quanto nos estaduais e nos federais, estão sendo jogados de unidade para unidade, estão tendo seus cursos interrompidos, estão tendo a sua capacidade acadêmica reduzida em função desse sucateamento. Então o crime que essa prefeitura e esse governo do estado estão cometendo, é maior ainda, porque não é só que ele está privando, que já é muito grave, está privando a população do seu atendimento agora. Ele está privando as próximas gerações de um atendimento digno. Está privando os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que vão vir depois da gente, de poder ter uma saúde pública de qualidade, uma saúde pública decente. Porque além de fechar as unidades e entregar o nosso patrimônio para as máfias e para as quadrilhas da saúde, ainda estão impedindo a formação de médicos que tenham a capacidade de continuar uma política pública de saúde. Então o crime que está sendo cometido na área da saúde é muito grande. Não tem meias palavras. Não tem como ser deputado e chegar aqui e fazer uma discussão institucional sobre o que está acontecendo na área da saúde. É muito grave o que está acontecendo. E isso embaixo de um estado, onde o secretário estadual de saúde, que é o gestor da saúde no estado, vocês sabem, nós temos o sistema único de saúde, que é um sistema que tem que trabalhar, que é compartilhado, setor federal, estadual, municipal. E esse sistema no nosso estado é organizado, é de responsabilidade do secretário de saúde Sérgio Cortes. O secretário de saúde Sérgio Cortes está sendo processado, corre em segredo de justiça, está sendo processado por fraudes durante a sua gestão no hospital de tramortopedia. Isso é só um processo, porque ele cometeu vários outros crimes comprovados, que a Assembleia Legislativa, que a Câmara, todos temos documentos comprovando os crimes desse senhor na área da saúde, mas no entanto, quem comanda a imprensa no nosso estado é quem paga. Quem comanda a polícia é o governo do estado. E em função disso, de metade quase do judiciário está no bolso do governo do estado. Grande parte dos parlamentares da Assembleia Legislativa onde estou estarem no bolso do governo do estado, é que mesmo esses larápios da coisa pública, mesmo tendo prova contra eles, nada acontece. Nada acontece. Então só uma coisa hoje é capaz de barrar essa sanha assassina dele contra a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, que são quem depende dessas unidades. É a organização do povo, é a organização dos funcionários, é a unidade de vocês, é os sindicatos, os conselhos de saúde, virem junto com o povo para impedir o fechamento dessas unidades. É só uma grande mobilização do povo, usuário, daquele que tenha perdido se os hospitais fecharem, essa pressão que é capaz de evitar que esses hospitais fechem e que a gente fique sem nenhum recurso para atender as nossas famílias e para atender a população. Então o que eu quero dizer a vocês é que eu fui chamada aqui pela Célia, pela Cristiane, que são do Sindicato da Saúde da região, parabenizo o sindicato porque acho que esse é o papel do sindicato, parabenizo o Conselho Regional de Medicina que está lá dentro conversando com o diretor, porque esse é o papel do Conselho. E acho que tem que ser questionado o Conselho, que está com a saúde, o Conselho aqui da área, porque tem um conselheiro lá dentro dizendo que vem lá para ver qual é a condição do hospital, que o Conselho autoriza fechar e autoriza abrir unidade. O Conselho não tem que autorizar fechar a unidade, os conselheiros são eleitos pela população para garantir a abertura das unidades, mas infelizmente muitos conselheiros, igual muitos deputados, igual muitos políticos também estão no bolso das administrações municipais e estaduais. Então só tem uma coisa a fazer, é o povo se organizar, é o povo se juntar com as entidades, com os sindicatos, é o povo chamar os parlamentares comprometidos, que somos poucos, mas os que somos comprometidos, somos comprometidos e a gente construir uma luta junto com outras unidades ameaçadas para evitar o fechamento dessas unidades. É uma tarefa para vocês aqui ir lá chamar os companheiros do Lourenço e Jorge, ir nos outras clínicas, buscar os trabalhadores aqui dessa região, buscar os residentes, chamar os sindicatos, porque se não houver essa resistência popular, se não houver buscar os parlamentares para que a gente acione as comissões de saúde, para que a gente entre na justiça, para que a gente provoque judicialmente a prefeitura, ou entende que a área da saúde está sob uma guerra nesse Estado, ou entende que a luta pela manutenção da saúde tem que ser organizada, ou vão perder tudo. Vamos perder tudo. Porque eu garanto que aqui no meio deve ter também algumas pessoas, se não aqui, mas vocês conhecem, que eu estou de saco cheio de hospital público, eu vou pagar um plano de saúde, eu vou pagar a DICS, a MIX, a FICS, paga e depois na hora que precisa do atendimento não tem, porque tem máfias de planos de saúde também, por aí ganhando dinheiro do pobre, vendendo o paraíso, dizendo que vai ter o atendimento, e na hora que você está com o seu filho no braço, no meio da madrugada e que precisa salvar a vida do seu filho, aquele plano de saúde também não salva a vida do seu filho. Então, tem máfia na saúde articulada. Então, se tem máfia do lado de lá, tem que ter povo mobilizado e articulado do lado de cá. É a única maneira de impedir esse crime contra a saúde. E vocês podem saber que junto aqui com a Célia, junto com o Paulo Pinheiro, que também é vereador lá na Câmara, companheiro também, meu amigo, do mesmo partido que eu, nós vamos estar nessa batalha junto com vocês. É só chamar que nós vamos estar. Então, não só para falar no microfone, se tiver que ir para dentro da comunidade, de casa em casa, discutindo com as pessoas, explicando o que está acontecendo, para chamar, podem contar com a gente. Se tiver que enfrentar a polícia aqui na porta, querendo fechar a unidade, podem contar com a gente. Porque aqui não estamos fazendo a nossa obrigação, mais do que a nossa obrigação. Nós vamos defender o nosso povo. Então, o barulho que der para vocês, é o barulho que vai dar para nós. Pode contar com isso. E nós vamos sentar com o sindicato e com o CREMERGE, para ver quais as ações políticas, institucionais e jurídicas, nós vamos poder imediatamente estar fazendo, para ajudar vocês a impedir o fechamento da unidade. Mas lembre-se, está mais na mão dos funcionários e da comunidade atendida, do que nós. Nós somos apoio. A força e o motor, que pode dizer ao Eduardo Paes, ao Sérgio Cabral, que essa unidade não vai fechar, são vocês. E eu confio em vocês e sei que vou estar junto com vocês, defendendo essa unidade. Então, um grande abraço a todos.